Eu não uso lugar de seda, meus dedos são calejados Nem sapato, bico fino, os meus pés são achatados Minha reza é saravá, bota um baú lodo maré Maculele, capoeira e samba, palma meu balé Eu fui moleque negritinho, correio de senhorzinho Aprendi a escrever com o sangue do perorinho Meu dilema é estudar e pesquisar toda a verdade Quando é cômodo ao país, ocultar a identidade E comprou rap, hip hop, isto é internacional Eu sou o Brasil, faço o repente, com pandeiro e birimbau Meu país é terra perto, onde brota poesia Na cidade ou no sertão, encontramos ritmia Não importa essa mania, consome nossos artistas Aprendendo a griolar, leva a melhor o turista Brasil, palco, consagrado, sozinhos e ritmos No ar de apoxé, rock'n'roll, podemos aqui zumbiar Kizumbiando Kizumbiando A Kizumba, Kizumbi, a Kizumbi, Kizumba A Kizumba, Kizumbi, a Kizumbi, a Kizumba A Kizumba, Kizumbi, a Kizumbi, a Kizumba A Kizumba, Kizumbi, a Kizumbi, a Kizumbi, a Kizumbi, a Kizumbi Eu não uso lua de seda, meus dedos são calejados Sem sapatos, bico fino, os meus pés são achatados Minha reza é sarapa, mutumba, holo do maré Maculele, capoeira e samba, forma meu balé Eu fui moleque negritinho, correio do senhorzinho Aprendi a escrever com o sangue do pelourinho Meu dilema é estudar e pesquisar toda a verdade Quando é cômodo é o país ocultar a identidade Comprou rap, hip hop, pista internacional Eu sou Brasil, faço o repete com pandeiro e birimbau Meu país é terra perto de onde brota poesia Na cidade ou no sertão encontramos ritmia Não importa a sua mania, consumir nossos artistas Aprendendo a griolar, leva a melhor o turista Brasil, palco, consagrado, solos e ritmo A dia, poxa, é rock, 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 é